De todo o pessoal que lutou na guerra, e eles estão enterrados aqui, que é a faixa de pedestre aqui. The Native National, olha só como que eram os vagões dos trens. De um dos maiores rios aqui da província de Colômbia Britânica. Desde muitos anos atrás, claro que já passou aí por algumas... Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, diretamente aqui da região de Vancouver. E hoje eu estou aqui numa cidadezinha que tem muita história aqui na província de Colômbia Britânica. Como vocês podem ver aqui atrás, eu estou numa cidade que se chama Fort Langley, e fica aí aproximadamente uma hora de Vancouver. É uma cidade com bastante história, desde lá dos anos 1800, aonde existia um grande comércio de pele de mamíferos aqui, liderada por uma das maiores organizações aqui do Canadá, que ainda existe e tem várias lojas pelo país, que é a Hudson Bay Company. Hoje eles vendem várias coisas, roupas, entre outros produtos. Essa companhia liderava esse mercado de peles de mamíferos lá nos anos 1800, com a ajuda, eles tinham grandes parceiros aqui, que eram os povos indígenas. Aqui, nessa cidadezinha histórica, tem vários museus contando aí um pouco mais da história desse vilarejo. Então vamos para o vídeo agora, se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo aqui, diretamente do Canadá, e deixe um comentário para mim e um like, me dizendo de qual local desse planeta você está me assistindo. Beleza? Fica ligado aí até o final desse vídeo, que vai ter muita coisa da hora. Tamo junto? Bora para o vídeo agora! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal E aí galera Começando a caminhada aqui Nesse vilarejozinho pequenininho Aproximadamente umas 3 mil pessoas Moram aqui em Fort Langley É uma cidadezinha bem gostosa Bem turística e bem histórica Aqui vocês podem ver Que a Estrutura, a arquitetura aqui Bem antiga Olha só E é uma cidadezinha que tem Bastante lojinhas Então Muitos turistas Agora nessa região Nessa região não Nessa época que tá calor Muitos turistas Vem aqui Visitar Passar o dia São vários restaurantes Cafeteria Lugares aí pra você tomar um Tomar um sorvete Então vale muito a pena Conhecer Eu vou tá caminhando Essa aqui é a rua principal Aqui de Fort Langley E eu vou tá caminhando Até o final dessa rua Que é onde Tem uma ponte Aonde fica O Fraser River Que é um dos maiores rios Aqui da região De Vancouver Então vamos Ficar ligado aí Que vai ter muita coisa legal Nesse vídeo Vamos simbora Aqui tem um mapa Em frente Parece ser a prefeitura De Fort Langley E aqui tá mostrando um pouco Da história Desse lugar É um lugar que sem dúvidas Tem muita história Então vale a pena Parar aqui um pouco E ler Mostra aqui Olha só Os povos indígenas Mulheres e crianças Numa canoa E isso foi aí Por volta dos anos De 1890 Aqui tem também Falando da empresa Hudson Bay Que foi uma empresa Que é uma empresa Canadense E mostra aqui E mostra aqui a foto A história Bem legal Aqui outra foto Do Fort Que tinha aqui Algumas fotos Aqui foi em 1858 Quando teve uma cerimônia Com esse cara Com esse cara aqui Tal de John Innes Muito massa Muita história Pra quem curte museu Pra quem curte Visitar lugares Históricos Sem dúvidas Fort Langley É um lugar muito massa Mas vamos entrar Vamos entrar aqui Um pouco da história Da história Dessa trilha Como que foi Da trilha Não da trilha Do trem Como foi construída Olha só Em 1920 Quando eles começaram A limpar tudo Aqui em 1951 A princesa Elizabeth E o príncipe Philip Passou por aqui Muito massa Muita história Olha que legal Esse lugar aqui Que muitos anos atrás O príncipe Philip E a princesa Elizabeth Passou aqui Passar ali do lado Agora Ver se dá pra mostrar Olha Aqui tem uma placa Pra respeitar o lugar Qualquer tipo de vandalismo A pessoa será Presa Levada até a delegacia Olha que lugarzinho Incrível Bem histórico Olha só Passar pra lá Hello Aqui era a antiga Linha do trem Que agora É do outro lado Aqui Vamos ver O que que é isso Canadian National Olha só Como que eram Os facões Dos trens Hoje virou um museu Que beleza Fort Langley Aqui na província De Bridge, Columbia Vamos continuar a caminhada Que ali do outro lado Já é o rio E eu quero mostrar Tudo aqui pra vocês Vamos embora Música Música E uma coisa bem legal, bem diferente do Brasil, olha só como é a faixa de pedestre aqui, faixa de pedestre, muita gente vai saber o que significa essas cores do arco-íris, mas o pessoal aqui respeita todo mundo, isso que eu acho legal, olha a estrutura dessas lojinhas, podem ver que a estrutura é bem antiga, o pessoal reformou por dentro, é claro, mas ainda tem aquele charme de uma cidade histórica, olha que legal, são várias lojinhas aqui que vendem lembrancinhas, coisas para o pessoal, os turistas que vêm aqui visitar, então tem muita coisa, vou caminhar aqui um pouquinho para mostrar, é um vilarejo que eu diria que uma tarde inteira você precisa passar esse tempo aqui para poder conhecer tudo, aqui na frente, o que me parece ser um museu, olha que lugar lindo, as árvores, aqui parece ser um museu, vamos entrar e ver o que é, olha só, um gramado, muito bem cuidado, e é uma coisa que praticamente em todo lugar que eu visitei, tem esse gramadão bem bonito, aqui é uma das comunidade, coisa do governo, é um prédio do governo, olha a data lá em cima, 1931, não sei se vai dar por causa, dá para ver por causa do sol, mas ali a gente tem a bandeira do Canadá, e aqui em cima a gente tem a bandeira da província de Colômbia Britânica, olha que legal, acho que não está aberto para o público, mas lá dentro com certeza você consegue entrar para tirar algumas dúvidas do lugar, olha que lindo. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui na minha esquerda a gente tem um bar Que foi sempre um bar desde muitos anos atrás Claro que já passou por algumas renovações Mas a estrutura vocês podem ver que é bem antiga Olha só O bar chama Ford Pub and Grill Rail and River E aqui do outro lado A gente tem uma ponte Que passa Por cima De um dos maiores rios Aqui da província de Colômbia Britânica Que é o Fraser River Que a gente tem a ponte Aqui a gente consegue ver Fraser River E tem uma trilha Que né Ao lado do rio Essa trilha Aonde A galera que mora aqui na região Vem Fazer caminhada Por aqui O Fraser River Pra quem não sabe É um dos principais Rios né Como eu já disse Anteriormente Por aqui que os peixes O salmão É a entrada Para os outros rios Aqui da Província né Da região de Vancouver Então Os salmãos Eles Saem do oceano Entra dentro desse rio E esse rio Ele alimenta Vários outros rios Que é onde Os peixes vão Desovar Né Então eles Se acasalam O salmão A história é muito legal Ainda quero filmar Eles acasalam né Bota ali os ovos Nascem os salmõezinhos Filhotes E depois eles morrem Os adultos Esse é o ciclo E esse rio É o principal Muito massa Vamos Vou continuar a caminhada Eu não vou fazer a trilha Tem uns prédios residenciais A trilha vai embora Vou voltar aqui Que tem mais coisa Que eu quero mostrar pra vocês Então vem comigo Que tamo quase chegando no final Dessa cidadezinha Histórica Aqui na região de Vancouver Aqui do meu lado direito Com todo o respeito Um cemitério Cemitério De Fort Langley Olha só Aqui tem um pouco da história De todo o pessoal Que lutou na guerra E eles estão Enterrados aqui Nesse espaço Maravilhoso Todo o meu respeito Aos familiares E a todo mundo Que está aqui E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto